No dia 29 último, 29 de abril, um evento chamado Massacre dos Professores do Estado do Paraná completou três anos. Há três anos professores preocupados com uma ação do governo do Estado que visava retirar recursos dos fundos de aposentadoria desses professores para tampar buracos do orçamento do Estado. Uma manifestação desses professores com vistas a impedir essa ação desastrosa fez com que o governador do Estado usasse de força policial desmedida para massacrar esses professores que tinham um único objetivo participar de uma sessão na Assembleia Legislativa do Estado que votaria esse projeto de lei que utilizaria fundos de aposentadoria para tampar furos do orçamento do Estado. Pois bem, esse evento foi marcante e marcante por diversas razões. Primeiro porque mostrou como o PSDB, do governo do Estado, trata seus professores. A maneira como um governante trata seus professores é diretamente proporcional à maneira como ele trata o restante da comunidade. Se você valoriza um professor, você valoriza todas as pessoas que estão em volta dele. Quando um professor tem recursos para poder comer, para poder viver, para poder ter seu lazer, esse mesmo professor tem a energia para poder garantir a sua própria capacitação, a sua própria qualificação. Mas não foi isso que aconteceu no Estado do Paraná. E foi muito interessante o que aconteceu, porque muitos deputados, como uma legisladora, uma deputada estadual, cantora, evangélica, foi uma das primeiras a votar favoráveis ao governo e contra os professores. E agora, na hora da gente votar, é importante a gente lembrar dessas coisas que acontecem, seja contra os professores, seja contra os aposentados, seja contra as mulheres. Como é que o teu governo trata os professores do teu Estado? Quais medidas o governo do teu Estado tem adotado para valorizar, por exemplo, a participação das mulheres no governo? A participação dos idosos no governo? Parece que isso não tem muito a ver, principalmente pela força política dessas pessoas. Eles vão pelos seus Estados, buscando pessoas que tenham interesse para trabalhar nas suas respectivas campanhas e para receber favores políticos na sequência, né? Bons salários nas câmaras estaduais, bons salários nos serviços oferecidos pelo Executivo. Mas eu acho importante a gente pensar. Você conhece os professores do teu Estado? Você sabe quanto ganha um professor no teu Estado? Você sabe se o professor do teu Estado está satisfeito com as condições oferecidas pelos governantes agora? Conheça um professor. Se informe, troque uma ideia. Quando um professor é valorizado, a comunidade em volta dele é mais feliz. Quando um professor é respeitado, a comunidade à sua volta tem mais autoestima. E é engraçado porque o Estado do Paraná tem uma história de maus tratos aos professores. Um outro agente político que foi do PSDB há muito tempo, um antigo senador que agora quer se propor, um senador aqui do Paraná, que quer se propor a ser presidente, também há alguns anos soltou a cavalaria do Estado sobre os professores. Um novo massacre. Muita gente ferida, muita gente machucada. E esses mesmos senhores, todos do PSDB, embora esse último tenha mudado de partido há pouco tempo, chamam os professores de baderneiros. Imagine você se uma senhora perto dos 60 anos que trabalha 3 períodos por dia pode ser considerada uma baderneira. Procure na internet se você tem alguma dúvida em relação a isso. E vamos tentar afastar essa história de maus tratos definitivamente. que esse 29 de abril seja uma marca definitiva para a gente fechar definitivamente, virar essa página da história. E que um governo do PSDB nunca mais possa chegar ao governo do Estado do Paraná. Ou ainda ao governo de qualquer Estado desse Brasil. Firmes, fortes, juntos e unidos pela causa dos professores. Um abraço, tchau, tchau.